Sobre o jogo de domingo, Wagner, o Santos vai ter a volta do Batistão, vai ter a volta do Maicon, vai ter a volta do Fernandes. O Bustos ainda não definiu o time titular, fica a definição para amanhã. As principais dúvidas, Bauerman ou Velasquez na zaga, Angu ou Goulart ali de meio atacante, né? São as dúvidas do Bustos, são as dúvidas de todo mundo hoje que pensa no time titular do Santos, que pensa o que o Bustos vai fazer, são essas posições que estão em aberto. E ficam em aberto pelo menos até amanhã. Amanhã o Bustos vai dar o treino definitivo e define o time que vai jogar contra o Palmeiras no domingo. O Palmeiras muito desfalcado, o Santos com uma chance aí de, de repente, acabar com esse tabu, de não ganhar o Palmeiras desde os 19. Mas o Bustos ainda tem mais um dia para planejar esse clássico e está pensando com muita calma qual é a melhor estratégia para vencer o Palmeiras no domingo.